O corpo de um homem foi encontrado no lago de contenção do bairro Pinheirinho, em Pato Branco, na tarde desta quarta-feira. De acordo com a polícia, o corpo estava em avançado estado de decomposição. A vítima, identificada como Luiz Fernando Americano, 52 anos, estava seminua e apresentava sinais de agressão com perfuração no crânio e uma pancada no olho. Mas ainda se espera o laudo do IML para confirmar as agressões. Está chegando neste momento o Instituto Médico Legal para recolher o corpo já resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Pato Branco. Nós estamos aqui com o Cabo Márcio, que comandou a equipe aqui no local. Bem, Cabo, qual foi a condição aqui encontrada nesta situação? Então, Beto, nós fomos solicitados aqui para um possível achado de cadáver. O pessoal não tinha certeza, porque aqui tem muito animal morto, inclusive tem um cachorro morto aqui na margem. Daí, confirmando a ocorrência, nós deslocamos aqui, trouxemos o barco já preparado para se fosse... E mesmo com o binóculo da margem, nós não tivemos a confirmação correta. Resolvemos ir lá e foi confirmado que era um cadáver. Ele estava a quantos metros da margem aqui, da margem próxima ao bairro? Aproximadamente 30, 40 metros ali. Só aparecia as costas? Só as costas, só as costas. Era bem difícil a identificação, porque a cor da água é turva, né? E o corpo estava mais ou menos naquela cor. O pessoal aqui, que tem o comércio próximo aqui, observou, observou, estranhou, né? E resolveu acionar nós. Neiri Cândido Barreto, proprietário do bar que fica ao lado do lago de contenção, foi quem localizou o corpo. De manhã cedo, como eu saio sempre, tipo, que não tenho tempo de ir na capela, às vezes venho aqui rezar. Eu olhei, tinha um cachorro morto ali, inclusive está ali ainda. E eu olhei um objeto estranho lá, que eu não sabia o que era. E daí veio um amigo meu aqui, a gente conversando, tá, 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 e olhando, olhando com o binóculo. E eu falei, é um corpo, cara. E o cara concordou comigo, é um corpo. Eu peguei e liguei. E os caras foram muito precipitativos, muito assim, foi em 10 minutos já estavam aqui. O corpo de Luiz Fernando Americano foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco. A Polícia Civil investiga o caso para apurar a morte que, neste primeiro momento, está sendo tratado como homicídio.